E por falar em bom, agora chegou a hora de entregar o Mari. No início do programa eu falei que eu sabia lidar com os... Mas não tinha visto o seu vestido, menino. Eu tô falando do dinheiro. Você tá falando do dinheiro? Eu já sabia que você tá falando do dinheiro. Aqui, ó. Dessa onça. São 10 onças que você tem aí. Dessa. Queria, né? Gente, obrigado. O TVC de agora fica por aqui. Amanhã a gente volta. Se deixar ele... Gente, se deixar ele vai. Tem dono e ele já está aqui. Exatamente, seu João Ferreira. Vamos chegar pra cá, né? Seu João Ferreira, pode entrar por aqui. Seja bem-vindo ao TVC agora. Mais pra cá? Pode vir. Isso, não tem problema, hein? Muito bem. Pode vir aqui, seu João. Seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem. Bom dia pra vocês. Bom dia, seu João. Tudo bem ou melhor agora? Melhor agora. Tô bem melhor. Seu João, primeiro de tudo, acompanha toda a programação do Grupo SM. Todos, todos. Desde as seis da manhã? Desde as da manhã até... E o reprise da tarde. Olha aí. E o reprise da tarde. E tudo que a promoção, o senhor tá participando? Tô participando. Por que que eu tô falando isso, Mari? Por quê? Seu João abriu a... Eu liguei pra ele, mas a gente não sabe, né? Foto, a gente não vê a fisionomia. Liguei pra ele na sexta, né? Seu João, o senhor ganhou ou não? Ele tava acompanhando. Ele tava acompanhando o nosso programa. Gritou na hora de festivar. A pessoa em casa ficou doida. Quem tava lá? Tava eu e minha esposa e minha netinha. Sua netinha? É, e a mãe da netinha lá. E agora? Olha. Agora estão todo mundo assistindo lá. Quem tá lá? Tá a Marcia, a Juliana, a Júlia. A Marcia responde. É, a Júlia, o Fernando, o todo mundo. Beijo, Marcia. A Fernanda também? É, o Fernando. Fernando, Juliana. E a Júlia. E a Júlia. A Julinha, minha netinha. A Júlia. Beijo, Julinha. Então, como eu tava dizendo, aí ele chegou a abrir a porta e eu falei, Seu João, eu conheço o senhor de algum lugar. Sabe o que ele me falou? Eu já conheci ele, ó, 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 ó. Sabe de onde eu conheço ele? Lá da Vila Piloto 2. Você já foi lá, fez matéria com ele? Como é que é? Me conta. Não conhece, né? Não, mas eu conheço. Eu conheço porque ele participou da nossa promoção da Honda Moto 3, Desafio Honda. O senhor ganhou? Ganhei. Sortei uma chave, mas não levemos 300. Eu e a minha esposa, a Marcia também. A Marcia também foi sorteada. Foi sorteada. Como diria no futebol, tentou, bateu na trave, agora sim foi gol, hein? Gol, foi gol. Tá aí os quentão. 500 reais, todo seu. Já pode pegar o de carro. Pode, né? Pode, já chega pra ele. 100, vai segurando aí. 200. 300, 400... Obrigado! Não pode? Toma, metade de metade. 500 reais. 500 reais do seu João Ferreira. Seu João, o senhor fez compra na casa de carne BCL. Sim. Carne de qualidade? De muito. Lembra do vendedor lá, do atendente? Eu não lembro, que é uma mocinha que tava lá. É no caixa? No caixa. Aí ela falou o que pro senhor? É, inclusive eu saí, voltei, aí eu lembrei da... Da promoção. Olha aí. Aí eu voltei. Pagou, foi embora? Voltei. Aí ela tava lá, eu falei com ela, ela falou assim, não, tá aqui fora o carricote. Aí foi lá e... Preencheu? Preencheu, porque a minha me ensinou tudo certinho. Eu fiz quatro vezes. Quatro cadastros, hein? Batei esse. Ó, quatro cadastros. Já voltou no monte de trás. Oi, Israel. E você já guardou ali, ó. Peraí, calma que eu tenho uma surpresa. Quatro. E no segundo sorteio, babuf. Ganhou. Ganhou o quinto. E você viu que é importante ele falar que a moça ajudou ele a preencher. Colocou lá, espelhou o QR Code no celular. Exatamente. É muito rápido e muito fácil. Gente, se você que tá aí comprando nas empresas não tem celular, pode chegar na moça e dizer, moça, você que tem uma promoção pelo seu celular, a gente consegue? Passa todas as informações pra ela e você também pode concorrer. A 500 reais, como o seu João, ou uma bicicleta elétrica. O mês são quatro semanas. São quatro semanas. As três primeiras, 500 reais. A última, sexta-feira? Uma bike elétrica. Uma bike elétrica. Agora o seu João fica de fora ou tá dentro? Claro que não, continua dentro. Tá dentro. Já pensou, seu João, o senhor leva uma bike elétrica também? E todo dia na aula do almoço é o meu tempo. Eu chego e faço... O senhor trabalha com o quê, seu João? O mês de construção civil. Construção civil. Isso. Sai do serviço rapidinho já pra sintonizar. Se eu vou embora é que acaba também pro serviço. Olha aí, das 11h até meio de 45h. É, meio de bola. Nós estávamos conversando aqui nos bastidores e ele falou assim, a gente assiste tanto vocês que parece que vocês já são da família. Olha isso. Aí, seu João, aí que mola, você entendeu? Porque é o seguinte, nós estamos na casa de vocês todos os dias. Todos os dias. Eu agradeço de coração. Eu também. Fico, assim, imensamente feliz. Acontece que o senhor está vendo ali, eu consigo ver o pessoal de casa? Aí as pessoas passam e ficam olhando. Olhando, né? Ficam olhando, ficam olhando. Aí eu falei, meu Deus, será que eu... O que eu fiz, né? Aconteceu alguma coisa? Será que eu estou com a calça rasgada? Não, é possível. Marisa, dá licença, tá? Porque aquele cidadão ali está te pedindo. Ah, tá, desculpa. Obrigada. Coisa da TV. Seu João, quer mandar um abraço para o pessoal de casa? Um abraço para o pessoal da BCL? Mandar um abraço para o pessoal do Açougue lá, que atende a gente muito bem. E para a minha esposa, a Marcinha, minha netinha, e para a minha enteada lá. Essa sua neta que estuda ali naquela escola? Sim. É ela? É, que ela veio da Inglaterra, né? É? Na época que nós fomos sorteados lá, daí chave, ela tinha recente chegado de lá. Ah, lembra as fotos, é verdade. Eu lembro, eu lembro. Mandava o WhatsApp para a gente, falava, ah, me chegou. Que coisa bacana. E ela está doida para vir conhecer o estúdio aqui. Olha, só vim. Só vim. Pode vir. Não precisa ficar pedindo, não. Só vim. Vem aqui conhecer a gente, conhecer o nosso trabalho. A esposa é a Márcia. É a Márcia. Dona Márcia. Dona Márcia. Pra vocês aqui, menina. Quando você vai passar por mim, não fica aí. Ai, que vergonha. Nós encontramos com eles na formatura. Isso. E ela ficou lá, olhando, falou, não estou sabendo. Que bacana. Eu não estou sabendo. Se eu soubesse, eu ia lá te dar um abraço, né, Dona Márcia? Aí depois ela mandou mensagem. Ah, você estava lá, foi, estava, né? A Lulu formou. Mas aí ela fica, ah, que vergonha. Olha, disse que pode. Mas as pessoas têm que ver um pouquinho, né? Isso aí. Churrasco pra nós. Estamos chegando. Ah, vamos lá, Márcia. Põe água no feijão, mas estamos chegando. Eu já estou pronta. Eu também estou com a roupa de ir. Estou com a roupa de ir. Pode falar agora, brincadeiras à parte. Vai pagar a conta? Vou. E aí, rapaz. Peneusada. Mas vai dar uma aliviada. Upa, vai dar uma... Vai dar uma aliviada boa. Seu João, obrigado, meu irmão. Continua sempre com a gente, tá bom? Obrigado. Seu João, tudo de bom pro senhor. Manda um abraço, pessoal. Márcia, beijo pra você, viu? Beijo pra toda a sua família, netinha, todo mundo que está aí assistindo a gente. A Julinha. A Julinha. A Julinha. Seu João, pode sair por aqui. Por favor, pode sair por aqui. Faça o meu uso dessa grana aí.